Diego Amorim segue aqui conosco, o Diego traz hoje e compartilha com a gente uma ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, a respeito das votações remotas. Seria acabar com elas, é isso, Diego? Exatamente, Donato. Esse assunto é muito bom da gente compreender, entender e refletir sobre ele. A tinta da caneta do Arthur Lira tá acabando, como a gente costuma dizer aqui em Brasília, né? Ele tá na reta final desse reinado, que foi um grande reinado na Câmara dos Deputados, no sentido de um reinado muito intenso. Arthur Lira tem uma personalidade muito de rei Arthur mesmo, né? De comandar, de mandar e desmandar nos seus pares e também na pauta do país, em tudo. E o Arthur Lira está planejando acabar com as votações remotas. O que é isso? É quando o deputado pode votar de onde ele estiver, por meio do celular. Ele pega o celular ali, entra no aplicativo, entra no sistema da Câmara virtualmente e faz a votação no projeto ali de onde ele estiver. Desde a pandemia da Covid-19, surgiu essa possibilidade de o deputado votar sem estar aqui em Brasília presencialmente. E aí, a partir dali, as sessões passaram a ser, Nonato, Michele e Ouvinte, praticamente nesse formato híbrido. Alguns deputados na Câmara, lá no plenário, outros deputados na praia, outros deputados fora do Brasil, outros deputados deitados na cama da sua casa, outros deputados trabalhando, fazendo reuniões nas suas bases eleitorais, tinha de tudo. Mas muitos deputados, em muitos casos a maioria desses deputados, fora ali do plenário da Câmara. Ficou um vai e vem. E isso começou a ser usado politicamente. Ah, quando o Arthur Lira queria aprovar um projeto e não tinha coro, aí ele liberava a votação remota. Para garantir a aprovação ou a derrubada de um projeto, foi sendo usado conforme o interesse ali político do parlamento. Do ponto de vista tecnológico, que isso fique claro, uma maravilha. E parabéns para o parlamento brasileiro, que foi um dos primeiros do mundo a instituir essa votação remota em meio à pandemia da Covid-19. Foi um negócio rápido demais. A pandemia começou dias depois. As atividades legislativas aqui em Brasília estavam funcionando normalmente em razão da força da tecnologia ali. Parabéns para todo mundo da TI e que pensou nisso lá no Congresso Nacional. Agora, do ponto de vista político, garantir a presença de mais deputados, ou até mesmo de todos os deputados no plenário, tem o seu valor. E aí eu digo por quê. Conversando nesta semana com um deputado federal, ele me disse o seguinte. Eu estava perguntando a ele como é que ele iria votar num projeto que trata aí das comprinhas da Chainha, essas comprinhas internacionais, a taxação. E ele me disse, Diego, ainda não sei, eu tenho aqui uma tendência de voto, mas eu queria dizer a você que lá no plenário isso vai poder me ajudar. Porque no plenário você escuta um deputado, aí houve o argumento de um, depois houve o argumento do outro. Ah, você pensa numa coisa que você não pensou antes. O parlamento, o nome, par lá, olha, o parlamento é um lugar de discussão, de ideias, de troca de debate, de troca de experiência, sabe? De você falar, e aí, como é que você vai votar? E eu? Não é você ser frouxo, inseguro, não ter opinião e aí votar pela opinião do outro, não é isso. Mas é um parlamento, é um lugar onde as pessoas deveriam construir as ideias ali. Se você tira isso, Michele Nonato, eu queria fazer essa reflexão com o nosso ouvinte hoje. Se você tira isso, o Congresso vira um data center. O Congresso vira um centro tecnológico. E aí, o data center, por mais equipado que seja, ele custaria muito mais barato do que custa hoje um Congresso Nacional. Então, se for para os deputados votarem à distância, que não precise mais vir para Brasília, então vamos cortar metade, 80% das despesas do Congresso. Transforma o Congresso num grande data center, em que o deputado, de onde ele estiver, clica lá, aperta o botãozinho e o voto está dado. E aí você mata o parlamento, você acaba com isso. Então, há um dilema aqui. Para outras profissões, essa história do remoto vai funcionar muito bem. Mas, para a política, a gente vai ter que pensar um pouquinho. E aqui eu não estou sendo nenhum radical de dizer, acaba com as votações remotas, como o Arthur Lira está querendo fazer por algum motivo que seja, talvez porque está chegando perto aí da sucessão da Câmara, ele quer causar, quer fazer alguma coisa. Ainda não entendi muito bem nos bastidores qual é a tentativa do Arthur Lira em acabar com as sessões remotas. Mas, nesse caso, eu estou com ele, viu? Eu raramente concordo com o Arthur Lira, mas, nesse caso, eu estou com ele. A política virtual, 100% virtual, ela empobrece a democracia. Empobrece mesmo. Eu acho muito bizarro o Michel Nonato, assim, por mais que seja um avanço da tecnologia, às vezes a gente está acompanhando uma sessão do Congresso, aqui em Brasília, e, de repente, ah, e agora vai entrar o deputado lá, Roberto Nonato. Aí entra o Roberto Nonato num vídeo, assim, do nada, às vezes, com fundo. O cara está em qualquer lugar, o cara está deitado na cama, o cara está na praia, está no exterior. E aí, quantas e quantas vezes, aqui eu vou citar sem citar nomes, mas quantas e quantas vezes, conversando com alguns parlamentares aqui em Brasília também, até mesmo aqui na rádio, assim, ah, e como é que está a votação aí? Como é que está a votação? E aí o assessor chega, ó, deputado, a votação não começou ainda não. Ou então entrega o deputado o celular na mão do parlamentar, e ele vota, assim, de quase de qualquer jeito, né? Aperta um botão lá, ele não está na discussão, ele não está no parlamento, ele não está sentindo o clima daquele projeto que está sendo amplamente discutido, né? Sem contar, para finalizar, eu finalizo essa minha provocação hoje, sem contar que, remotamente, você fortalece a patota. Todo lugar do mundo, toda empresa, toda família grande, tem as suas patotinhas, né? Tem os seus grupinhos. Lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, é conhecido como grupo de líderes, são os líderes daqueles partidos, certo? Se você institui como regra, ou pelo menos como uma coisa majoritária, a sessão remota e virtual, o que você vai ter? Você vai ter poucos líderes, você vai ter poucas pessoas decidindo a pauta, decidindo, em última instância, os rumos do país, decidindo o que vai ser votado e o que não vai ser votado. E aí, veja bem, se for para ser assim também, é outra provocação que eu faço. Se for para pouca gente decidir o rumo da Câmara dos Deputados, para que 513, então? Para que 513 deputados? Para cada um fazer volume e clicar no seu celular e fazer uma votação da praia, de onde estiver? Não faz sentido. Se querem fazer do Congresso Nacional um data center, vamos cortar despesas, vamos reduzir o número de deputados, aí cai para 100 deputados, um pouco ali de cada estado, faz uma coisa mais virtual. Beleza, talvez seja um caminho e talvez daqui a pouco eu esteja aplaudindo isso aqui. Nossa, que legal, reduziram despesas, né? Menos gente, hoje a tecnologia artificial. Daqui a pouco tem a inteligência artificial votando pelos deputados, viu? Michele Nonato. Então, realmente, na minha opinião, não faz sentido. Isso foi uma coisa da pandemia que acabou ficando. E no Congresso Nacional, para mim, Diego, compartilha a minha opinião com o nosso ouvinte do Jornalismo da Nova Brasil, para mim não faz sentido você manter ad eterno essas votações virtuais, a não ser que esteja um deputado que esteja em missão no exterior, que esteja fazendo um trabalho lá na base eleitoral, e aí, excepcionalmente, pede para votar remotamente, porque senão vira uma farra. No ano passado, toda segunda e sexta era sessão remota. O Arthur Lira instituiu, em 2023, toda segunda e sexta. Então, é basicamente a oficialização de que o trabalho em Brasília é somente de terça à quinta-feira. Enquanto isso, a gente está pagando milhões e milhões de reais por mês para essa estrutura toda aqui funcionar de domingo a domingo, 24 horas, Michele Nonato. É isso. E o mais decepcionante é que não há essa discussão, não há essa conversa e discussão que você citou anteriormente, quando você abriu o teu comentário, né, Diego? É lamentável mesmo. O parlamentar, dificilmente, se ele estiver remoto, ele vai estar envolvido no tema, ele vai estar discutindo ideias com outro dos seus pares para tentar chegar àquilo que é melhor para o cidadão comum, para a sociedade como um todo. Obrigado, viu, Diego? E bom feriado para você. Teve gente aqui falando, será que o Diego não vai dar uma palinha hoje? É sexta-feira, né, Diego? Sexta-feira. Vou deixar na expectativa da sexta-feira. Sexta-feira ao vivo a gente está aqui, agora vamos ouvir o nosso queridíssimo Xalita juntos. Combinadíssimo. Segurando a audiência. Fica ligado até sexta-feira. Valeu, Diego. Agora, sete e vinte. Fica ligado até sexta-feira.